Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim e que estejam todos na santa paz de Deus. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já faz parte aqui da família, muito obrigada de coração. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando, a todos vocês que estão assistindo meus conteúdos até o final e não pulando os anúncios. Que Deus abençoe vocês grandemente. E se você é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas por conta do título do vídeo ou até mesmo por indicação de alguém, até mesmo da plataforma. Pessoal, não saia daqui sem se inscrever, tá bom? Do ladinho vai ter um sininho, vocês vão ativar esse sininho quando vocês forem se inscrever em todos para vocês poderem receber todas as notificações de conteúdo que eu posto aqui. E não esqueça de deixar aquele maravilhoso gostei, porque assim vocês vão estar me ajudando e não esqueça de também deixar nos comentários o que vocês estão achando e o que vocês querem ver aqui no meu cantinho. Sem mais de longa, se embora para o vídeo de hoje. Já deram para ver aí que é vídeo de acabados, sim, acabados do mês de janeiro. Eu costumo fazer esse vídeo já faz um tempinho e quando eu não faço, algumas meninas vêm cá e falam, Eliane, você não fez o vídeo de acabados. Pessoal, lembrando que nós viajamos no mês de dezembro e chegamos já agora em janeiro, no início do mês, mais ou menos, de janeiro. Então, muitas coisas aqui já vêm há meses e outras ainda vieram de dezembro, tá? A gente não usou todo no mês de janeiro. Então, vamos lá. Acabou, sabão em pó que está desde dezembro, esses daqui tudo. Alguns eu usei, né? Comecei a usar em janeiro e outros em dezembro, que foram dois alas de 500 gramas de coco. Um de 1 kg. Esse eva doce bicarbonato é outro maravilhoso que eu testei e aprovei aqui em casa. E esse sabão em pó aqui da Minoano, que também foi teste, eu aprovei de 500 gramas. Máxima proteção maravilhosa ele também. Papo higiênico está aqui desde o mês de dezembro. Então, foram dois dessa marca Veludo VIP, quatro rolos de 30 metros. Quatro rolos de 60 metros da Mille. E quatro rolos dessa marca aqui, Castor, de 30 metros. Lembrando que esse papel higiênico vem desde dezembro. Aí de sabonete foram três de barra, desse aqui Albany. Esse aqui é o Multiação, que é barba, cabelo e corpo. E dois da Lux. Um que é de orquídea negra e o outro flor de verpena. Todos eles de 85 gramas. Aí de Benjamin foram dois sabonetes da Pompom. Um de leite mel e um de camomila e evacideira. Você sabe que eu gosto muito do sabonete da Pompom. Aí acabou essas três partilhinhas que vêm aqui dentro. Pastilha adesiva da marca Pato Citrus. Muito bom. Super indico. Quem não viu aí o vídeo anterior, vou deixar aí linkado. Pra vocês irem lá conferir. Acabou essa barra de sabão aqui da Teiu. Neutro. Esse aqui é o de limão. Acabaram, né? Uma pasta, um creme dental da Oral-B de 70 gramas. Um da Cogate de 50 gramas. E um da Sorriso de 50 gramas também. Aí acabou esse óleo que já, acho que tem uns três meses. Esse óleo aqui em casa da Dialumanda, da marca Sensure, que eu faço nas minhas misturinhas. Né? Pro cabelo. Acabou também uma pedra sanitária da Kiodor de eucalipto. Como é o nome isso aqui, gente? Ah, sabonete líquido, né? É líquido, íntimo. Menina Veneno. Ele já tá aqui desde, acho que, no início de dezembro. Aí acabou esse sabonete líquido aqui, corporal. Que eu não sei o nome mais da marca. Saiu rótulo, comprei em São Paulo. Quando eu tava lá. Aí acabou a Duprinha, né? O condicionador de xampu camomila. De camomila da Xuxim. O condicionador e o xampu. Eles são da Baruel. Esse tônico aqui, maravilhoso. Ele só fede, né? Mas é um tônico maravilhoso aqui. Da gota dourada de alho. Aí acabou esse antitranspirante aqui da Bov. Muitas meninas me perguntaram se é bom. Gente, é uma marca muito boa. E esse aqui, eu acho que pra mim é o melhor dessa marca. Acabou. Já tinha aqui bastante tempo. Essa hidratação aqui, né? Do 2 em 1. Da escala de maracujá. E aí, ele é maracujá e óleo de patuá. Aí acabou esse creme de cabelo aqui da Naturred Banana. Esse condicionador amido de milho. Já fazia bastante tempo. Aí acabou agora. Da escala. Acabou também da escala esse condicionador de babosas. Também já fazia bastante tempo. E esse aqui, que é limão siciliano e capim santo. Condicionador também. Já fazia bastante tempo. E esse aqui é o da Monange, o Boost. Ele é pra crescimento também. O condicionador já fazia bastante tempo. Vocês veem que eles acabaram só os condicionadores, né? Porque shampoos acabam primeiro, mas a gente vai substituir. Aí já tinha bastante tempo os condicionadores. Aí de amaciante, acabou esse down aqui, ó. De 500 ml. Lírio do campo. E acabou esse aqui da Teiu. Que é de 500 ml. Esse aqui é o Alegria. Aí de multiuso. Acabou esse da Teiu. Tradicionador tinha bastante tempo. Absolvente. Foram bastante. Só que eu não... Já jogou as embalagens fora. Então só ficou esse aqui, ó. Que é o Mulher Ativa Marca. Aqui tinha oito, mas foram mais, né gente? Esse maravilhoso aqui desinfetante da Omo. Infelizmente na minha cidade não acho. Só achei uma vez no supermercado, depois não achei mais. Muito bom ele. Acabou. Dois detergentes da Teiu. Todos os dois foram de limão. Esse SBP aqui, que não pode faltar aqui em casa. Também acabou. Um limpa alumínio, que já tinha uns três meses mais ou menos. Esse que tinha aqui da Politriz. Duas águas sanitárias da Teiu. Acabaram aqui de um litro. E uma água sanitária da marca Dragão. Não gostei já. Tá bom, gente? Não gostei. Reprovado aqui da marca Dragão. Não gostei. E pra finalizar. Não poderia, né? Faltar o desinfetante da Teiu. Ele tá aqui desde dezembro. Foram de dois litros da Eucalipto. Então acabou. Finalizou agora no mês de janeiro. Então esse, pessoal, foram os acabados meus. Da família Barreto, aqui do mês de janeiro. Ele tá indicando pra vocês dois cantinhos. O primeiro que eu vou indicar é o da G Carvalho. Ela grava vlogos. Grava vídeo de acabados. Comprinha. Grava também receitinhas e muito mais. Tá, pessoal? É uma... Nossa. É uma amiga que eu ganhei aqui no YouTube. Que sempre traz palavras de fé. Sabe aquelas palavras assim de... Pra você levantar seu autoestima mesmo. Ela tem um príncipe lindo, bonitão, que é o Arthur. E lá ela mostra um pouquinho de tudo, né? Que... Da rotina dela, do dia a dia dela. E outra preciosa que eu quero estar indicando pra você. É a Afrozinha Lucy. Blog da Lucy. Lá ela grava vlogs do dia a dia dela. Grava também as comprinhas que a mãe dela faz de supermercado. É... Dá dicas maravilhosas. De aplicativos. Se vocês gostam de mexer em aplicativo e não sabem como mexer. Sempre ela tá trazendo alguma novidade lá, tá, pessoal? Então, vocês vão lá no cantinho dessas duas preciosas. E diz lá que veio pelo cantinho da Lili Barreto nos comentários. Se gostarem lá, se inscrevam também. Que eu vou ficar muito feliz que vocês foram lá fazer essa visitinha. Um super beijo pra vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima.